O que ela sabe sobre suplementação pós-treino? Bom dia, Gabriela! Bom dia, Daniel! Muito bem! Quais suplementos pós-treino você conhece? Eu conheço o Eprote, que é o que eu utilizo, mas os outros eu nunca fui atrás de saber mais informação. Você conhece o nome de mais algum outro? Não, não me vem a cabeça nenhuma agora. Certo! Você sabe para que serve a suplementação pós-treino? Talvez para ajudar na regeneração muscular. E em relação ao uso de pós-treino, suplementação pós-treino para idosos, você acha que é indicado, contraindicado? O que você sabe falar? Acredito que depende do suplemento. Acho que a suplementação de proteína talvez seja vantajosa para idosos, mas realmente eu não sei. Tem algum suplemento que não é indicado para o idoso? Para tirar nossas dúvidas, vamos consultar nossos especialistas. Então, respondendo a pergunta, sim, é importante que o idoso faça a suplementação pós-treino. Suplementação através de alguns componentes que a gente vai citar aqui. O que é importante? É importante porque o idoso tem um processo de perda de massa muscular, que nós denominamos a sarcopenia. Com o passar das décadas, esse processo vai aumentando e aí o idoso vai necessitar cada vez mais fazer a suplementação para prevenir que ele venha a ter problemas com lesão e que venha a ter problemas de deficiências nutricionais e ter uma perda ainda maior de massa muscular. Ele pode suplementar através do uso de vitamina D e através de proteínas também. É importante que ele seja orientado tanto pelo nutrólogo quanto pelo nutricionista nesse processo. Fazendo assim, ele vai prevenir lesões e vai ter mais qualidade de vida. Olá, eu sou o nutrologista Rainha Magalhães e irei responder sobre o que é suplementação pós-treino e para que serve. A suplementação pós-treino tem como base, sobretudo, a proteína, tendo como exemplos o Whey Protein, como bem a Gabriela citou. Que nada mais são que as fórmulas sintéticas que contém em sua grande parte, obviamente, proteína. Mas apresenta também carboidratos entre outros. Mas quanto menor a porcentagem de carboidrato nesses Whey Protein, melhor a qualidade do produto. Mas não apenas eles que são prescritos, mas também as proteínas naturais, como a vegetal e a proteína animal. São normalmente indicados a fim de acelerar a recuperação muscular, reparar os tecidos e minimizar o catabolismo proteico, além de potencializar o ganho de massa muscular e aumentar a quantidade de proteína. Oi gente, vamos pro crossfit. Bom, amiga, eu tô cansadona hoje. Ah, Vitória, você não quer cansar. Tu já quer tomar um café? Amiga, eu tomo café, mas eu chego lá, eu fico passando mal, parece que eu não comi nada. Não tá tudo certo. Eu ouvi falar de TCM no café, o que que tu acha? Eu sempre uso TCM, que é triglicerídeo de cadeia média. E também são ótimas fontes de carboidrato, de fonte de absorção rápida. Aham. Mas a Intubão, você ir direto no café e toma mesmo? Direto no café. Ah, é? Pode ser ele, pode ser a Palatinosos também, porque a menina Palatinosos também tem sem gosto e pode colocar no café. Ah! E vai fazer café também, eu já ouvi falar. Muito bom também, amiga. Muito bom. E aí, depois vamos fazer um cafezinho. Agora. Agora. Amiga, mas será que isso vai dar certo? Vai te dar muita energia. Muita energia. Tem que dar. Hum, então é delícia. Funcionou? Funcionou. Agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.